Hoje iremos falar um pouquinho, neste vídeo, sobre o calor que vem acometendo a nossa região nos últimos dias. Por que não dizer nos últimos meses? Calor muito forte, na casa dos 35 graus. Na sombra, no sol chega a 40, sensação térmica. Muito calor, durante a noite calor de 30 graus. Muito forte, o povo reclama, mas não tem jeito. Este verão foi pesado, muito calor e pouca chuva. Estamos aqui numa lagoa, no município de Paramirim, Bahia, Sertão, Chapada Diamantina. E a lagoa se encontra com um nível muito baixo, chuvas poucas. E agora o verão já está acabando e a temporada também. Por incrível que pareça, este ano será um ano muito sofrido para o nosso povo aqui da região. Este calor que algumas pessoas mais antigas dizem nunca ter visto no mês de março tanto calor como agora. Já viram mês de março seco, mas seco e com esse calor intenso, nunca. Talvez seja aí pelas mudanças climáticas que vem acontecendo no mundo. O aquecimento global. Ou talvez seja alguma fase que a Terra está passando. O certo é que o calor está forte. Hoje é dia de São José, 19 de março de 2019. Santo aí que é a alegria dos agricultores. Diz a lenda que se chover no dia de São José, teremos um ano de muita fartura. Pelo jeito, hoje não haverá chuva. Algumas nuvens pelo céu e só. Muito calor. Aqui na beira dessa lagoa a gente já vê que a Terra está secando. E a água sumindo. Os animais já estão padecendo. Vamos rezar e pedir a Deus para que mande chuva. E vamos fazer nossa parte. Reflorestar. Para que o ambiente volte a ter vida. Esse é o nosso recado de hoje. O nosso recado de hoje.